Música Cebolinha, hein? Catapora pega! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5 4 3 2 1 Hum... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Desculpe, Cebolinha! Mas o Tite não pode brincar! Ele tá com catapora! E você sabe! Catapora é contagiosa! Logo! Logo! Mônica baixinha, dentuça goldona, boba, balofa e péunos de elefante! Ora, seu! Tô com catapola! Meu coelhinho! Tó! 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 O que vai? Tó! Tó! Tchau, tchau.